Quando eu tinha 15 anos, eu vivia oprimido como milhares e milhares de jovens negros, sem nenhuma oportunidade, sem nenhuma possibilidade de estudar e dar um salto qualitativo. Hoje, transcorridos em mais de 60 anos, hoje as coisas deram um salto, que eu não sei para onde estão caminhando, mas não é mais aquilo. É preciso que a gente comece a construir caminhos diversos para que nós sejamos tratados como cidadãos, independente de sermos negros, amarelos, azuis. Essa ideia segregadora ou separatista de que eu sou negro, você é branco, você é árabe, você é americano, gente, é essas fronteiras que a alma não deseja e que a alma não tem. O Brasil é um país com mais de 200 milhões de habitantes, é um país formado por náticos e imigrantes que vêm de muitas partes do mundo, principalmente da África, durante um dos períodos mais escuro de Mankind, o trade transatlântico, que trouxe cerca de 5 milhões de africanos que ajudaram a formar o país com a população branca maior fora da África. Os primeiros africanos que chegaram ao Brasil, de que temos conhecimento, vieram via Portugal. Estavam em Portugal e de Portugal vieram para o Brasil. depois vieram africanos escravizados, trazidos da Senegâmbia, da Alta Guiné e, desde muito cedo, do Congo, sobretudo do noroeste da atual Angola, que era o centro do Reino do Congo. Há um capítulo extraordinário da história da humanidade que é pouco narrado e que deve ter um espaço bastante amplo na história dessa que foi a maior das imigrações forçadas que a história conheceu, que foi a imigração forçada de africanos para as Américas. Não se pode escrever a história do Brasil, nem compreender o Brasil, sem uma presença africana muito clara e que chega longe desde cedo. Dizia Herbert Baldus, que quanto mais se entrava para o interior do Brasil, mais se ficava índio, ficava-se também mais africano. Na construção da identidade brasileira é uma coisa marcante, porque toda a civilização africana, que é uma civilização milenar, berço não só da humanidade, porque os primeiros homens surgiram na África, mas também berço da civilização. Então, esses valores vieram para o Brasil nessa reposição das tradições africanas, principalmente através da religião que é fonte dessa civilização e a fonte da cultura afro-brasileira. E nessa cultura brasileira marcada pela presença africana, em todos os gêneros de literatura, música, a construção do futebol-arte brasileiro, que marca demais a identidade nacional, a presença do negro em várias dimensões da sociedade brasileira, em termos de cultura, as escolas de samba, a capoeira, a infinidade de instituições, e linguagens, que marcam as regiões brasileiras em vários momentos, em vários aspectos. A cultura negra não passa no Brasil de cultura afro-ameríndia. Então, a gente já fundiu. Os ternos de reis têm da cultura portuguesa, têm do fado. Aí você vai dizer, poxa, e o tango na Argentina? Milonga. Milonga é uma coisa da cultura negra. Que pena que, em algum tempo, houve uma extinção de negros na Argentina. Mas a coisa é tão forte, como eu falo, resiliente, que resistiu até o tango. Está muito ligado ao que nos propusemos. Nos propusemos ao encontro, à dança. Nos propusemos a festejar a música. E isso, eu acho que é cultura humana. According to the Brazilian Institute of Geography and Statistics, IBGE, 53% of the population is black. However, 127 years after the end of slavery, the representation of black people in many sectors of society is still scarce. Em determinado momento da vida, quem eram os homens de grande prestígio no Brasil? Carlos Gomes, mulato. Juliano Moreira, grande psiquiatra, o maior psiquiatra do seu tempo, negro. Teodoro Sampaio, grande geógrafo, negro. E vai por aí. Uma presença muito grande do mulato, do mestiço, do negro, na vida brasileira. Que, de uma certa maneira, ele foi perdendo com o passar dos anos, na medida em que tornou-se mais visível para cada um de nós a marginalização dos descendentes africanos no Brasil. Já era ruim, porque era um cenário de escravidão. Quer dizer, você... Branco era livre, negro era escravo. Agora, havia as exceções. As exceções eram aquelas que, sendo filho de branco, funcionavam como brancos e não como negros. No período pós-abolição da escravidão, a gente tem a organização do movimento negro, do que a gente hoje conhece como movimento negro, sempre lutando por acesso a bens básicos, a direitos essenciais. Então, enquanto, por exemplo, a população migrante, já naquele momento histórico, classe trabalhadora, lutava por melhores condições de trabalho, a população negra, a ex-escrava e seus descendentes, lutavam para acessar esse espaço de trabalho, mesmo precário. Acesso à educação, garantias de direito da saúde, moradia. Isso sempre acompanhou a vida da população negra de maneira geral. O legado do Abdias é trazer ao Brasil o questionamento e as propostas de melhoria da situação dos descendentes de africanos, das pessoas negras, na sociedade brasileira, que é uma sociedade muito racista, que não se percebe como racista. E esse dilema faz com que a sociedade resista à ideia e às propostas de ações efetivas para combater o racismo. O Abdias vai levar ao Congresso Nacional várias propostas e, sobretudo, o tema, o negro no Brasil, o racismo no Brasil, a necessidade de combater o racismo no Brasil. E os colegas dele não se acostumavam a ouvir falar disso. Então, ele abriu muito o debate ali e fez as propostas sobre ação afirmativa, que ele chamava de ação compensatória, focalizando a questão mesmo histórica. e, tanto na educação, como no mercado de trabalho, como na justiça, com a definição do racismo como crime, no projeto dele de lesa humanidade. O mito da democracia racial é uma ideologia. E as ideologias são construções intelectuais, que são feitas com algum fim. E o fim dessa ideologia da democracia racial é apresentar uma visão de harmonia aqui no Brasil entre as raças e as classes sociais para mascarar a guerra contra a população negra aqui, que é majoritária, uma verdadeira guerra e um verdadeiro propósito de exterminação, ou de extermínio, não sei qual dos dois é correto, da população de origem africana. Black youth is the main victims of violence and is 2.5 times more likely to be murdered in Brazil than white ones, according to the youth vulnerability to violence and racial inequality report. A preocupação é essa, até hoje é essa. A questão de poder me ver, né? Sem ser assassinado. É muita arma, muito tiro, muita morte. As pessoas estão... têm mais acesso às armas, à munição, continuam tendo grande acesso e a polícia continua matando e acaba sendo... os mortos virando estatística, né? Isso é distribuição de renda, né? A questão toda é essa, né? E... essa questão é tão séria que ninguém está tranquilo. A gente não pode falar assim, ah, a gente vive em paz. Todo mundo que sai, vai para a rua, jovem, a mãe fica preocupada quando demora e tal. Lógico que tem lugares que tem mais segurança, que a polícia... tem mais presença policial, tem mais... os lugares ricos são assim, a polícia está ali presente e tal. Mas, mesmo assim, tem que ter polícia. Porque, senão, tem invasão, tem tiro. E a polícia, ela só é a ponta, ela só é quem faz o serviço sujo. Dessa maneira, eu posso dizer que aquele trabalhador, muitas vezes negro, que veste uma farda de policial militar e, numa periferia, agride, violenta, até mata, ele só é quem aperta o gatilho. Mas aperta o gatilho junto com ele toda uma estrutura de poder circular. O secretário de segurança pública apertou o gatilho junto com aquele cara da milícia. Os juízes que prendem, sobretudo negros no Brasil, quantos por cento são filhos das elites? Um, dois? Então a gente tem 98, 99% de pobres, filhos da classe trabalhadora presos. E desses, 70% são negros. O poder judiciário é a continuidade dessa história de chacidas. O policial e demais sociedade, vendo negro médico, vendo negro juiz, vendo negro engenheiro, vão começar a mudar o conceito deles. Esse é o grande problema do Brasil, onde o povo negro é exageradamente discriminado. E isso tem que mudar. Um país continental como esse, com a população mais expressiva do planeta em diversidade, inventou no futebol uma técnica, inventou no boxe outra técnica, inventou no power field outra técnica, mas na academia essas pessoas não têm acesso, não conseguem estudar. Então a cultura que educa, por exemplo, a cultura do Lobon, em 36 anos, libertou muita gente dessa opressão. Muita gente foi fazer faculdade, muita gente foi morar no exterior, muita gente tornou-se empreendedores, muita gente tornou-se músico de renome e ao mesmo tempo essa cultura transformou uma população de uma área da cidade tímida, com medo, receosa, e uma população que anda de cabeça erguida. Temos uma sofisticação e uma forma até de articular, de pensar e de conviver que está muito aquém do que está nas literaturas e no comportamento didático. A comunicação da tradição africana que é uma comunicação da participação, praticamente exige a presença do outro. Forma uma tatilidade no sentido de todos os sentidos participam da comunicação, tudo fala, tudo diz, tudo simboliza. Carolina Maria de Jesus was a source of inspiration to Brazilians, e principalmente a brasileira. Published em 1960, sua diária, chamado Child of the Dark, se tornou uma best-seller. Perseverante, essa mulher, que agora considerada uma das mais importantes afrodescendentes de escritoras do país, suportou a sua família por vender recicláveis, ensinando o amor de bebida. Tinha que limpar São Paulo do pessoal da rua, dos pedintes. Então, colocaram no caminhão e jogaram lá na favela do Carindé. Por isso que ela fala, quarto de despejo, eles foram despejados. Então, começou ela mesmo a construir o barraco, e ali ela escrevia. Podia faltar comida dentro de casa, mas não faltava leitura. Não faltava livros, ela lia, ela contava histórias, ela fazia de tudo para ir para a escola. O maior sonho dela é que tivesse uma filha professora, né? E eu acho que eu fui conseguir contemplá-la com isso. Nós vivemos uns dois anos e meio, três anos, comendo bem. A vida inteira foi passando fome, passando fome, passando fome, né? Mas, tirando esse lado de dinheiro que não é tão importante, o que eu mais tenho orgulho é o legado que ela deixou, né? Porque ela, várias carolinas, eu tenho ido nessas palestras, várias carolinas, a maioria com a mesma história. Filhos, criando sozinha, escrevendo, trabalhando, escrevendo nas horas vagas. E eu sinto, assim, muita emoção dessas mulheres. E elas falam, olha, estão espelhando na sua mãe. Twelve years ago, the first college created by black was born, where 90% of students are self-declared blacks. The Zumbi dos Palmares University, which carries the name of a black national hero, is the first higher education institution dedicated to the black people inclusion in Latin America. Nós precisamos criar condições e reunir as energias que permitam que do ponto de vista simbólico a gente saia do lugar que está determinado, enfim, de um sublugar. E nós, então, pensávamos que era preciso ousar. E a ousadia partia do conhecimento de que os limites eram quase que insuperáveis e mesmo que a empreitada se colocava como um traço de imponderabilidade, mas que ir adiante significaria, então, dar um salto daquele lugar que estava. E, nessa perspectiva, eu acho que a Zumbi dos Palmares se colocou, primeiro, como um agregador, uma centrífuga onde as energias convergiram. Segundo, ela conseguiu, através do alinhamento de uma série de formadores de opiniões, negros ou não, se constituir como uma ação de impacto relevante e de importância significativa e ela conseguiu, da mesma maneira, no seu desenvolvimento, puxar o tema. A gente discutia lá embaixo, lá no raço e, com a universidade, a discussão teve que subir, como se diz aí, na gíria a régua, de modo que as pessoas se juntaram para discutir, tá, e depois da Zumbi o que mais, né, o ministério, a governança, a presidência do país, ou os postos nas estatais, ou as grandes realizações econômicas, financeiras, enfim, eu acho que ela fez com que a mentalidade subisse bastante nessa perspectiva. É raro o estudante de nível superior que ele consegue sair da universidade sem o choque de viver no mundo acadêmico branco. O mundo acadêmico branco brasileiro, ele é super excludente. Você só termina o curso de medicina se você tiver dinheiro para a internet, para livros espanhóis, livros de inglês, carro, não pode trabalhar, então, esse é o mundo que nós vamos ter sempre de ansiedade de médicos. Esse é o mundo que os nossos economistas, no geral, eles pensam muito na questão monetária do país. Por uma série de limitações e uma série de particularidades na trajetória histórica, o negro esteve sempre refém, principalmente do poder público, das instâncias públicas e privadas, onde eles construíam agendas e eles determinavam essa agenda, de modo que só competia o negro ser o coadjuvante. A gente quase que se colocou como um espelho para que todo o resto da comunidade, para que todo o resto do nosso contingente de negros pudessem quase que sofrer um processo de despertar. Sim, é possível. A polícia das universidades foi primeiro testada em 2003, mas apenas passada em lei em 2012, garantindo a alocação de 50% de enrolações em 59 universidades e 38 institutos e 38 institutos. According to IBGE, the percentage of blacks in higher education increased from 10,2% in 2001 to 35,8% in 2011. Within this scenario, the University of International Integration of Lusophony Afro-Brazilian was created. A Unilab é produto do conjunto das ações afirmativas que vem sendo desenvolvidas no Brasil desde os anos 90, tendo maior incremento a partir de 2000, após a posse do presidente Lula. Toda uma negociação, uma discussão de que é papel do governo e do Estado promover a igualdade racial. Em 2003 foi criada a CEPIR, a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, que eu tive o prazer de ter sido ministra por seis anos. E dentro das ações e proposições que a CEPIR passou a encampar, educação sempre foi um tema extremamente importante. Em relação à Lei 10.639, toda reflexão em relação à necessidade de inserção dos negros na educação, tendo a compreensão de que a inserção no sistema educacional é uma porta para direitos, tudo isso levou a mudanças importantes, como o ProUni, que é o programa Universidade para Todos, que coloca no cenário das universidades privadas no Brasil as bolsas para inserção de negros, indígenas, os pobres em geral. O debate sobre cotas nas universidades esvendou um Brasil que parecia não existir na mesma intensidade que foi apresentado. As falas que eram apresentadas no processo de debate sobre as cotas eram do emocional ao mais firme preconceito e discriminação. Por exemplo, por que que os negros precisam de cotas para as universidades? Nós não estamos falando de direitos iguais, só que não se considera os cinco séculos de não inclusão. As coisas, como se aplica isso no cotidiano, pode ser ou pode não ser certo, mas aquela ideia de que o ser humano deve ser controlar o seu destino e controlar o seu destino em solidariedade com os outros, que a solidariedade é uma função imprescindível do ser humano, que sem solidariedade o ser humano perde fundamentalmente aquilo que faz dele um humano e se converte em uma fera. Nós temos sim alguns bravos importantes professores jovens negros que estão atuando dentro das universidades, mas ainda é um perceptual extremo e infimo. A quantidade de negros que entra na faculdade pública brasileira está crescendo e a quantidade de brancos cresce mais ainda. portanto, o fosso entre brancos e negros está cada vez maior no acesso à universidade. Então, foi uma vitória, só que essa vitória está causando uma realidade que nós vamos ter que recompactuar a questão da inclusão. Deputas em serviços públicos são um novo fenômeno. Quando a lei de 2014 começou a alocar 20% de sítios nos tenderes públicos para contratar servidores civis que são negros ou de uma razão Apesar desse progresso, mais é necessário, como acessar serviços privados e a taxa equilibrada. Segundo a IBGE, os trabalhadores negros ganham 57% do salário de brancos. É impossível continuarmos fortes no Brasil se a gente não lutar com mais intensidade pela empregabilidade. No conjunto dos poderes públicos municipais, estaduais e federais, bem como lutar pela empregabilidade nas grandes empresas, grandes multinacionais, grandes indústrias e no comércio. Ou seja, esse setor privado está muito omisso na causa da inclusão do negro e é questão de honra lutarmos com garra para mudar essa realidade. A gente precisa apostar muito seriamente, muito fortemente, ainda, no tema da inclusão social em várias esferas. E aí, pensar a educação que tem sido o carro-chefe dessa discussão por dentro dos movimentos sociais negros, mas dá muita ênfase ao campo do trabalho, ao campo da saúde, ao campo do lazer que tem sido deixado de lado e ser fundamental para a estratégia de sobrevivência das populações negras, ao tema da intolerância religiosa que a gente precisa exterminar de uma vez por todas e, com muita força, eu acho que a gente tem que centralizar nosso discurso de maneira geral na juventude negra. Vai ser muito difícil, por não dizer impossível, a conseguir os objetivos da década internacional dos afrodescendentes, que são três, reconhecimento dos afrodescendentes, justiça para os afrodescendentes e do desenvolvimento sem a participação dos jovens. Os jovens têm muito a fazer, têm muito a dizer para avançar essa causa. Ao mesmo tempo, nós consideramos que é muito importante criar espaços de diálogo, que esses espaços podam ser levados a outro nível, a nível do engajamento com os governos e com a comunidade internacional. A história é uma história de resistência, de luta, de beleza, diferente dessa história que nos ensinaram. Eu, historicamente, sou a resistência do meu povo. Aqui na sua frente não está só um professor negro. Eu sou aquele que foi escravizado, que foi trazido da África como trabalhador compulsório. Eu morri no caminho, eu sobrevivi, eu organizei todas as lutas no Império e na Colônia, eu fui liderança dessas lutas. O que eu aprendi? com as dores que a escravidão nos trouxe. Eu aprendi muito, muito sobre a capacidade de que eu sou um homem e sou um homem como os pássaros. Minha pele tem vários tons, tem várias cores. Quando nós falamos da cultura, nós estamos falando de uma frase de um africano muito emblemático, Almírico Cabral, o libertador da Guiné-Ussal e do Cabo Verde, que admitiu a cultura que era uma arma fundamental. Então, ele para a Guiné-Ussal e o Cabo Verde, ele doutou esse padrão que a cultura é a arma. Escreveu um artigo que virou um livro depois, A Arma da Teoria, em que dentro desse livro tinha um capítulo, Unidade e Luta, que ele falava para a Guiné-Ussal e para o Cabo Verde, para a liberdade, que é a cultura, a cultura brasileira, é o reencontro. Nós precisamos estar juntos, fazer entidades que atuem intensamente dentro das universidades, para que o jovem negro que chega com consciência quase que zero de negritude, comece a andar nessa direção e poder ser um negro convicto. Nós lutamos muito e colocamos negro na universidade. Só que essa fábrica de fazer profissionais está defeituosa. Só enxerga para um lado, que é o lado eurodescendente. Nós queremos que ela enxergue para todos os lados, especialmente os lados mais fortes, que é o afrodescendente, em primeiro lugar, que é o mais forte do Brasil e juntos criar a nação respeitosa, integradora e que tantos sonhamos. A gente, não raras vezes, se vê desesperado pelo tanto que falta avançar. Não raras vezes a gente fica se sentindo assoberbado, achando que o peso dessa luta é muito pesada para, na verdade, não tantos ombros assim. Por outro lado, se a gente olha, por exemplo, para o Brasil ou para a América Latina como um todo e se dá conta dos incríveis avanços que a gente teve em 15 anos, vai, em 20 anos que a gente tem uma retórica de políticas afirmativas e de 15 anos de real implementação de políticas afirmativas, por exemplo, aqui no Brasil, a gente se dá conta do quanto a gente está mudando no cenário da nossa sociedade. Está em transformação ainda e é difícil sempre observar o que está em transformação. Quando você tem o conhecimento, quando você busca o conhecimento, você sente quando a divisão de rendas é injusta, você sente quando a divisão racial, vamos dizer, ela é perversa. Eu sempre gostei muito do cinema, então eu aprendi muito com o cinema e alguns filmes que eu vi quando era menino, hoje eu morro de rir porque eles eram absolutamente contrários a mim enquanto eu tinha e hoje eu entendo melhor isso. Então, a gente só pode se depender quando você tem o conhecimento. O nosso mapa é diferente, o nosso mapa não aceita mais, não deve aceitar mais esta diferença. Ah, eu sou negro, eu sou um coitado, ah, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Não, eu acho que nós temos que nos unir porque até nós somos a maioria da população, melhorar as nossas escolas, melhorar a divisão de rendas, misturar melhor o comando político ideológico, dar oportunidade para que todos aprendam o que podem fazer para melhorar o país. e aí A CIDADE NO BRASIL